Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, neste debate em que o PSD leva a bandeira da dianteira e o CDS deliberadamente queres fechar a marcha, nós já percebemos bem que está em cima da mesa. Propõem um debate para refundar o Estado quando na prática há uma proposta política para cortar 4 mil milhões no Estado Social. E querem utilizar a Assembleia da República apenas e só para o que é esta marcha política da maioria e que até foi anunciada ao país neste porta-voz do Governo e da maioria que se transformou Marcos Mendes. Mas da nossa parte está claro que se querem debater o Serviço Nacional de Saúde, temos a Comissão de Saúde para o fazer. Se querem debater a Segurança Social, temos a Comissão de Trabalho que o pode fazer. Se querem debater o Orçamento do Estado ou qualquer proposta orçamental, temos a Comissão de Orçamento e Finanças para o fazer. E em todas elas temos propostas. Já agora, muitas delas foram apresentadas até no último Orçamento do Estado. Foi o Bloco de Esquerda quem apresentou mais propostas e havia alternativas em este caminho da desgraça que o PSD e o CDS querem levar ao país. Mas não é nada disso que querem. Não é um debate que querem fazer, um debate sério e transparente. Viu-se naquela amostra de debate que existiu há dois dias atrás à porta fechada. Quando ela se iria realizar. Bem, não é dada disso que querem fazer. O que querem fazer é um teatro. Fazer de conta que debatem para depois fazer de conta que se tiram conclusões e para essas conclusões serem coincidentes com a vontade do Governo. Ora, para teatro o país está farto e o Bloco de Esquerda não entra para figurar nesta peça que é verdadeiramente uma farsa ao país e a qualquer debate sério sobre o Estado Social. E por isso, para uma caricatura de debate, não tem o Bloco de Esquerda. Para cortar no Estado Social que demorou décadas a construir, não tem o Bloco de Esquerda. Aqui não há nenhum deputado que participe numa comissão liquidatária do Estado Social. Para debater alternativas, toda a abertura e toda a frontalidade. Mas, principalmente, para debater, e esse sim, Sr. Deputado, é que é um princípio da democracia, que é a responsabilidade, para debater a responsabilidade, tem aqui o Bloco de Esquerda. Porque nesta campanha para ter a desresponsabilização da maioria, nessa nós não participamos disso. Obrigado, Sr. Deputado.